Comigo está Jesus, meu bom mestre salvador Me guia com a luz, pelo seu imenso amor Mistérios celestiais, Jesus revelará No seu bom caminho, andar me fará Quem me separará, do sublime amor de Deus Quem me condenará, pois Jesus defende os céus Unido ao Senhor, por celestial amor Caminho avante, com fé e valor Estou com Jesus, meu Senhor Vou vencer Jesus ama o céu e as coisas de Deus Me faz saber, há nada que te mirei Pois eu pensei, que tudo está sobre as mãos